Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e com todas as coisas das últimas semanas, muito vídeo que eu tô publicando, não fiz ainda o book haul do mês passado, de setembro, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que chegou na minha caixa de correio na semana passada, não, no mês passado, mês de setembro, mas é só depois da vinheta que faz muito tempo que eu não coloco, então vamos ver. Então vamos começar com o nosso book haul, vou começar com três livros que eu já mostrei no vídeo passado, que foi a resenha de como as democracias morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, inclusive eu ainda gosto, olha, tem umas páginas aqui que eu marquei e tal, eu ainda tô dando umas lidas, umas consultadas, muito bom, vejam a resenha. Temos também A Guerra, Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, de dois autores, o jornalista Bruno Paes Manso e a socióloga Camila Nunes Dias, que fala sobre a história do PCC, como surgiu e como se fortaleceu, e fechando esses três livros de temática Brasil da atualidade, O Lulismo em Crise, do André Singer, um ensaio que analisa os anos do governo da Dilma Rousseff. Agora, como eu já mostrei, eu já falei desses três livros no meu último vídeo, não vou falar muito sobre eles agora, Também já mostrei pra vocês a caixinha do Clube Intrínsecos, vocês se lembram, eu fiz um vídeo só pra mostrar, olha só o livro, né, que é o novo clube de assinatura que eles criaram, com a ideia de lançar antecipadamente nesses livros de capa dura, os livros que depois vão pras livrarias. Tudo isso eu já mostrei, agora vamos às coisas que eu ainda não mostrei, por exemplo, esse embrulhozinho aqui, que foi o pessoal da Editora Globo, eu vou abrir pra vocês, pra mostrar, eu acho que os dois são da mesma autora, Exatamente, é daquela autora indiana, Triti Unrigar, não sei como se pronuncia, dois romances, ela é uma autora indiana, radicada nos Estados Unidos, e aqui a gente tem dois livros dela, O Segredo Entre Nós e A Distância Entre Nós. Vamos lá, ah, pelo que eu entendi, uma continuação da outra, pelo que tá escrito aqui. Primeiro veio a distância entre nós, e depois a continuação, O Segredo Entre Nós. Vou ler aqui a sinopse do primeiro. Puja desviou o olhar da mãe, mas Bima viu lágrimas escorrendo-lhe pela face. Todas essas lágrimas varridas no mundo, pra onde elas vão? Perguntou Bima. Se alguém pudesse capturá-las, poderia regar os campos crestados e assolados pela seca na aldeia de Gopal e além. Então, quem sabe elas teriam algum valor e todo esse pesar teria algum significado. Do contrário, tudo não passa de um desperdício, apenas um ciclo interminável de nascimento e morte, de amor e perda. Então, aparentemente, as coisas se passam numa aldeia chamada Gopal, que deve ficar na Índia, e fala de uma mãe e uma filha, e aqui tem a continuação. Vamos então prosseguir. Eu também recebi essa outra caixa, e eu vou abrir pra vocês com cuidado, porque tem, ó, um pouco de areia dentro dessa caixa. Tá tudo saindo dentro dessa garrafinha. Olha que bonitinha. Uma garrafa com uma mensagem dentro, um pouquinho de areia. E o livro, que é também da editora Globo, A Memória do Mar, do Kaledi... Deixa eu virar aqui que eu tô com a mão na frente. Do Kaledi Hosseini, que talvez vocês reconheçam como o autor do Caçador de Pipas. E eu resenhei esse livro, né, o Caçador de Pipas. Ah, e também, olha que delicado, eles colocaram dentro da caixinha muitos barquinhos, dobraduras de barquinhos. Para escrever A Memória do Mar, Kaledi Hosseini inspirou-se na história de Alain Curdie, o refugiado de três anos de idade que emocionou o mundo após ter se afogado no mar Mediterrâneo enquanto tentava chegar em segurança na Europa. Numa praia, em uma noite estrelada, um pai compartilha com o filho lembranças da Síria da sua infância. Um país encantador, que foi destruído pela guerra, obrigando não apenas aquela pequena família, mas milhares de outras a juntar todos os seus pertences e embarcar rumo ao desconhecido. E agora, prosseguindo, eu já vou até mostrar para vocês ficarem com vontade. A editora Planeta me mandou, em espiral, porque ainda não saiu da gráfica, o livro Inédito do Brasil, da Marion Zimmer Bradley, a mesma autora de As Brumas de Avalon. O livro inédito dela, que eles vão lançar em breve, A Casa da Floresta. Eles já me mandaram com antecipação, para eu já fazendo a leitura, né? Porque a gente já combinou um público que vai ao ar no final desse mês. Então, só para deixar vocês com vontade, olha só como que, às vezes, eu tenho que ler os livros, ó, em espiral, assim, porque ainda nem tem o livro, o livro ainda está sendo preparado pela gráfica. E continuando agora com algumas comprinhas que eu fiz em Cebos, coisas novinhas em folha, realmente, muito oportunidade que eu achei. O Pai Gorriot, do Balzac. Aliás, não li ainda nada do Balzac, eu tenho alguns livros dele aqui, mas ainda não surgiu. Achei esse livro por R$10,00, é uma coleção de capa dura da Folha de São Paulo, eu tive que aproveitar. E eu também tenho aqui da Herta Miller, que é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, acho que de 2011, ou mais ou menos por aí. O Compromisso. Eu tenho ouvido muito falar da Herta Miller por causa do meu intercâmbio com o pessoal do Instituto Goethe, que é o Instituto de Cultura Alemã. Estou participando daquele concurso cultural, que, aliás, vale o lembrete. Olhem aqui embaixo o link da minha resenha, me deem uma curtida, porque a sua curtida vale como um voto. E se eu alcançar o maior número de curtidas, eu ganho uma viagem para a Alemanha. E a mesma coisa também acontece com vocês, basta seguir o regulamento do concurso, vocês fazem uma resenha de um livro alemão. Inclusive, tem um livro da Herta Miller lá na lista que eles sugeriram. Então, você faz uma resenha, sua resenha, se for das mais curtidas, você também ganha uma viagem para a Alemanha. E depois, recado dado, continuando, mais uma compra que eu fiz nesse mesmo sebo foi História Sem Data, do Machado de Assis. Coleção de contos, como, por exemplo, o famosíssimo A Igreja do Diabo, O Lápis, O Último Capítulo, Cantiga de Esponsais. Vários contos do Machado de Assis aqui reunidos, publicados e editados em livro pela primeira vez em 1884. Prosseguindo, o pessoal da Livraria Saraiva me mandou O Que o Sol Faz com as Flores, que é daquela mesma autora, a Rupi Kaur, que escreveu Outros Jeitos de Usar a Boca. Ela faz poesia. Eu não li o outro livro dela. Eu sei que está entre os mais famosos, os mais vendidos do ano, mas eu não li ainda O Que o Sol Faz com a Boca. Eu sei até que existe uma polêmica. Tem gente que não considera poesia de verdade, acha que é comercial demais, aquele papo de sempre. Mas, mesmo assim, o livro vende bem e já tem a continuação. O pessoal da Livraria Saraiva me mandou junto com uma cartinha muito bonitinha, olha só, escrita à mão. E é para comemorar o hashtag Niver Saraiva. Olha, não estou recebendo dinheiro para falar isso, mas já que eles me mandaram um presente, vale a pena desejar feliz aniversário para a Livraria Saraiva também. Muito obrigada pelo livro. E a editora Panda Books, ou melhor, mais especificamente, o próprio autor Marcelo Duarte, que é um grande jornalista, um cara que eu admiro desde os meus tempos de estudante e que hoje virou meu amigo, que tem muito, inclusive, a me ensinar. Boa parte do trabalho que eu faço aqui no Leirantes de Morrer, essa coisa de trazer as curiosidades sobre a literatura, a maneira de falar sobre livros, de fazer essa espécie de almanac sobre literatura na internet, tudo isso é inspiração dele, ele que me ensinou boa parte do que eu sei fazer como jornalista. Ele também é autor de livros infantos juvenis e escreveu O Mistério da Figurinha Dourada, uma homenagem ao famoso livro O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho. Talvez vocês tenham lido também, foi um dos livros que eu mais gostei de ler quando eu era bem criança. E aqui ele faz uma proposta semelhante, um mistério envolvendo álbum de figurinhas. E esse aqui, que é sensacional, eu acho extremamente necessário, Esquadrão Curioso, caçadores de fake news, que, na minha opinião, as escolas deviam discutir em sala de aula, porque é a história de amigos que vão caçar notícias falsas na internet, um assunto muito importante, muito necessário que seja ensinado desde muito cedo, porque as fake news vieram pra ficar. Não é uma moda, não é uma onda. A partir de agora, com o Facebook, o WhatsApp, vai ter cada vez mais bombardeio de fake news, então o melhor que a gente pode fazer é ensinar as crianças, desde muito cedo, a identificar e a desconfiar das notícias que vão chegando pra gente pelo celular. A leitora Tati, que acompanha o canal e que tem um Instagram literário chamado arroba books da Tati, me mandou maravilhoso Rei Lear, uma peça famosíssima do Shakespeare, que foi uma das peças que ele escreveu na maturidade, e é uma peça que fala sobre um rei na velhice, ficando maluco. É considerada uma das obras mais importantes da literatura universal a respeito da velhice, da maturidade, a passagem do tempo, entre outros assuntos, porque Shakespeare sempre discute muitos assuntos nas suas peças. Gostei muito, ela me mandou junto aqui com uma cartinha muito fofa, Tatiana Monteiro, o nome completo dela, mas repetindo o Instagram, arroba books da Tati, com dois T's e Y. E já o pessoal da editora e também canal do YouTube, Pipoca e Nanquim, aliás, é um caso muito legal de um canal no YouTube, feito por apaixonados, por quadrinhos e graphic novels, que se transformou numa editora e agora está publicando livros lindíssimos que se esgotam rapidamente. Eles têm um público muito fiel, sempre que eles lançam livros novos, como é o caso do Blood, que é o último lançamento deles, do Kent Williams e J.M. de Matheis. É uma história forte, como vocês podem ver, é meio de terror, meio de vampiro, mas eles fizeram uma edição das mais completas, é um quadrinho famoso lá fora, e eles reeditaram aqui no Brasil, e enfim, e é legal porque no próprio canal deles, que continua existindo, que é o canal Pipoca e Nanquim, eles contam a respeito do processo de publicação, como eles entraram em contato com o autor, como eles compraram os direitos, como que eles decidiram que o livro ia ficar, e tem muitas decisões que precisam ser tomadas, tanto que eu, que nem gosto muito, que olhei esse livro assim, pensei, ai que medo, não gosto, uma coisa muito de terror, mas depois de ter assistido o vídeo que eles fizeram falando sobre o processo de publicação, de editoração do livro, eu fiquei curiosa até, então aqui está o Blood, inclusive conheçam o canal se vocês gostam, de quadrinhos, de graphic novels, é Pipoca e Nanquim, e olha só, um outro livro que eu comprei em sebo, mas esse foi um sebo diferente, foi quando eu fui para Araraquara, que eu fui lá dar uma palestra, eu estava passeando na rua no centro da cidade, entrei num sebo, sebo Don Quixote, eu até fiz uns stories, e eu nunca vi uma quantidade tão grande na minha vida daqueles romances de banca, que são meio eróticos, meio hot, assim, não é pesado, mas tem muitos, muitos, muitos autores, mas eu nunca tinha visto, eu até publiquei nos stories, tantos, tantos, tantos romances de banca, era um sebo quase que especializado em romances de banca, mas eu comprei, esse também é considerado um livro de banca de jornal, porque é da LPM Pocket, não é um romance hot, é um romance antigo, que é o Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, aqui atrás nem fala quando foi publicado, mas enfim, foi em cima desse livro, o original francês, que o inglês Andrew Lloyd Webber fez o musical Fantasma da Ópera, que estreou em 1986, é o espetáculo, o musical mais visto da história da Broadway, e que está em cartaz agora em São Paulo, eu já fui assistir, e pretendo ir novamente, e a editora Companhia das Letras me mandou nesse mês dois livros do Dostoiévski, em traduções inéditas, do Rubens Figueiredo, um ótimo tradutor, já tinha lido tradução dele de Tolstói, e agora eu li a tradução do Eterno Marido, que eu fiz essa resenha, tem umas duas semanas, e além de mandar o Eterno Marido, eles me mandaram Noites Brancas, com o mesmo tradutor Rubens Figueiredo, muito legal também, eu fiquei na dúvida se eu deveria ler o Eterno Marido ou Noites Brancas, mas eu achei que o Eterno Marido era mais dinâmico, mais interessante, e de fato eu gostei muito dessa resenha, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima no card para vocês verem, mas também quero ler Noites Brancas, em breve eu leio. Já esse daqui foi mandado pela editora Estação Liberdade, Querida Konbini, da Sayaka Murata, é um livro japonês, sucesso lá no Japão, olha só, 700 mil exemplares vendidos, nesse primeiro best-seller internacional, Sakaya Murata cria no interior de uma Konbini, que são, é o nome, é o apelido de uma das onipresentes lojas de conveniência japonesas, um espelho da sociedade contemporânea, questionando os moldes em que temos de nos encaixar para poder fazer parte dela, um romance divertido e provocador por uma das mais celebradas vozes da nova literatura japonesa. E olha só, como o livro se passa dentro de uma lojinha de conveniência japonesa, o pessoal da Estação Liberdade sempre manda junto os marcadores de página, né, aqui a gente tem uma ilustração, né, das lojas de conveniência e aqui atrás, olha só, aqueles gatinhos que em todo comércio japonês tem na porta, dizem que ele atrai dinheiro, aquele gatinho que fica fazendo assim, é uma coisa onipresente lá no Japão. E para encerrar, quero mostrar aqui um livro que eu recebi do Henrique Rodrigues, que é o autor do livro O Próximo da Fila, publicado pela Editora Record, ele me mandou, inclusive, autografado. Para Isabela, para você passear nos belos e difíceis anos 90. É um livro que tem uma batata frita com ketchup estampada na capa, que eu não sei se era a intenção dele, mas foi uma presença constante na minha vida durante os anos 90, porque eu ia bastante, ou pelo menos eu gostaria de ir todos os dias da minha vida nos anos 90 ao McDonald's. Em O Próximo da Fila, Henrique Rodrigues demonstra segurança e domínio técnico na estruturação do desenvolvimento da trama, que gira em torno do dia a dia de uma lanchonete, mais precisamente uma dessas franquias globais de fast food com o seu padrão sincronizado, espécie de microcosmo do mundo capitalista contemporâneo. Então eu acertei essa capa aqui com batata frita e ketchup, realmente, imediatamente me fez lembrar do McDonald's e é numa lanchonete do tipo do McDonald's que se passa a trama, aparentemente centrada num jovem estudante que trabalha esfregando o chão numa lanchonete dessas e, enfim, é um romance de formação que conta a história da vida dele da infância até a difícil chegada na vida adulta, tudo com essa ambientação dos anos 90. Muito obrigada ao Henrique Rodrigues e todos esses livros que eu mostrei agora, eu vou, mais uma vez, deu certo da última vez, então eu vou repetir, vou colocar tudo num formulário do Google que tá aqui embaixo o link na descrição pra você escolher qual desses livros aqui que eu falei, você quer que eu resenhe logo, que fure a minha fila de resenhas, então da outra vez vocês votaram em Helena do Machado de Assis, vamos ver então agora qual vai ser o livro preferido de vocês, dos que chegaram no Book Hall esse mês. Quero desejar uma boa semana pra todo mundo, a gente se vê então na sexta-feira com mais uma resenha inédita, todos os livros também disponíveis pra comprar na Amazon, tá? Não esquece de usar o link que tá aqui embaixo pra comprar livros, pode ser qualquer livro que você ajuda o canal com uma parte da sua compra e também você pode ajudar se tornando um padrinho ou uma madrinha do canal Ler Antes de Morrer, é só entrar no site do Padrim e ver as regras dessa campanha. Beijão pra todo mundo então, até mais! Tchau!